Durante reunião com representantes do Ministério da Saúde, o deputado Roberto Duarte recebeu a garantia que as cirurgias de transplante de rins serão retomadas na Fundação Hospital do Acre. Ele solicitou também uma visita técnica à Fundação para habilitar o retorno das cirurgias. A visita foi confirmada para o final deste mês de abril. Nós já temos equipe médica especializada para fazer esses transplantes no Estado e precisamos de uma ação rápida do Ministério da Saúde para que eles possam levar e autorizar novamente que os acrianos possam receber lá esse transplante de rins na Fundação Hospitalar. O Ministério da Saúde também comunicou a aprovação para habilitação de análise peritoneal no Hospital do Rim, beneficiando a técnica de substituição da função renal alternativa à hemodiálise. Também temos ainda uma liberação de recursos para o Hospital de Rins para que eles possam fazer o tratamento peritoneal junto a esse Hospital do Rim lá no Estado do Acre. Isso foi uma conquista também nossa aqui junto ao Ministério da Saúde. Esperamos que nos próximos dias isso se efetive, se concretize e que a gente possa voltar a realizar transplantes de rins no Estado do Acre. Essa iniciativa foi motivada pela solicitação dos proprietários do Hospital do Rim no Acre, Alessandro e Janine Massarella, que destacaram a importância desses procedimentos para os acrianos.